Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção de Monte Rubro para o The Sims 3. O vídeo de hoje vou trabalhar o relevo e a última parte do mundo que ainda falta, perto da mansão Monte Rubro. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se puder, passa lá e se inscreva! Eu sei que eu já mostrei vários vídeos assim editando o relevo, mas como vocês sempre dizem que gostam de ver, estou aqui mostrando para vocês. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. O vídeo está bem acelerado, por mais que não pareça muito. Isso porque trabalhar com o relevo é demorado mesmo. Eu pensei em usar o World Machine do tutorial do Eric do canal Boren Bones TV para isso. Mas como já tinha bastante coisa, ia acabar perdendo muito. Então eu vou levar como lição e em um próximo mundo farei o relevo antes de tudo. Já viu a playlist de construção de Monte Rubro? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Vou deixar uma área de praia aqui, mas não vou colocar lotes, porque estou um pouco tensa com essa coisa dos portos de Dranjeas Valley. E não esqueci dela, vou continuar assim que eu conseguir, porque falando a verdade, é muito frustrante. Mesmo que eu faça tudo certinho, o jogo não colabora e buga. Agora você pode doar qualquer valor clicando no botão valeu, que fica próximo ao like. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Mas você pode ajudar o canal sem gastar nada. Pode se inscrever no canal, deixar o like e um comentário, assistindo o vídeo até o final e não pular as propagandas sempre que puder. A Opinio Way é um mundo que eu também iniciei e sempre comento aqui. Também vou precisar alterar o mapa. Vai ser quase um recomeço, então quero aplicar as texturas e o relevo no Road Machine antes de começar a colocar os lotes. Assim acredito que dará mais certo. Já conheço as redes sociais do canal? Me siga no Instagram e conheça nosso servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Terminando o relevo, eu vou usar o Road Machine para fazer as texturas. Porém eu já adianto que mesmo depois de muitas horas de testes, o que eu consegui foi apenas acertar a textura do vulcão. O restante não ficou bom. E é justamente essa parte que eu já tenho pronta. Então agora eu estou numa indecisão. Mantenho o que eu fiz ou faço a textura do Road Machine? Acho que vou postar amanhã uma enquete com fotos. Daí vocês me dizem o que preferem. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga. Dê sem estresse. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal. E são um incentivo para eu continuar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.